A gente entrou em contato para falar para o pessoal a respeito da inconsistência do sistema do cadastro único. No caso, esse sistema direciona para os vários programas sociais, inclusive o Bolsa Família, que é um dos mais conhecidos. A gente vem enfrentando o problema há mais ou menos uns 30 dias, quando o governo federal resolveu mudar a plataforma do sistema e, infelizmente, não está tendo um bom êxito. Ele não está conseguindo, há tempo, fazer com que ele funcione bem. Então, o nosso atendimento está sendo interrompido. A gente consegue atender um ou outro, o sistema cai, está havendo muitas falhas, lentidão. Então, a gente quer contar com a compreensão de todos, para que eles aguardem. Com o tempo, eles vão arrumar, só que eles não deram prazo, não deu previsão ainda de quando eles vão conseguir fazer com que o sistema funcione normalmente. Passa o telefone de contato aqui do CRAS, caso alguém queira vir fazer algum cadastro no Bolsa Família. Aqui o telefone é 3481 3037. A gente trabalha das 8 às 11 da manhã, das 13 às 18. O pessoal pode estar ligando, entrando em contato, até mesmo para saber como está o funcionamento desse sistema, porque, às vezes, eles se deslocam de longe, o pessoal é, inclusive, da zona rural, e chegam aqui e não conseguem o atendimento. Porque esse sistema, ele serve também para dar entrada em benefícios sociais, igual o BPC, tarifa social. Ele é bem amplo. Então, o pessoal procura bastante a gente aqui, pedindo a compreensão de todos, né? Que eles entrem em contato antes, para que não percam, às vezes, a viagem, né? E esse problema é só aqui no CRAS de Alto Araguaia ou é no Brasil todo? Esse problema é a nível de Brasil, porque o MDS, esse cadastro único, ele é usado por todos os municípios do país. Inclusive, a gente recebeu um comunicado essa semana avisando sobre essa inconsistência, que ele já cobrou providências da Caixa Econômica, mas, infelizmente, não deu prazo para retornar à normalidade. Por isso que a gente pede que o pessoal aguarde, né? E, assim que voltar, a gente vai poder estar fazendo um melhor atendimento a todos.